Toda hora, esse bonde é malvadão É todo dia, toda hora, esse bonde é malvadão Soca, 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 com pressão Soca, 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 ta, 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 ta É, Tigrão, machuca ela Soca, 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 com pressão Soca, 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 pega a visão De quatro, de啦oo, de frente, de gote Puxa o teu cabelo, que eu sei que tu gosta De quatro, de lado, de frente, de costas Puxa o teu cabelo que eu sei que tu gosta Bota a pinha na bundinha pra você se comportar Eu sei a manha do seu corpo e eu vou fazer você gozar Adoro ouvir você gemendo e gritando no meu ouvido Grita bebê Ai que delícia Soca, 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 soca Com pressão Soca, 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 soca Com pressão